Senhor ministro da justiça, por favor, foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô! Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos, até quando? Ficar humilhando o nosso povo, porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando pra mim, votei em você pra você fazer alguma coisa. Votei em você pra você tomar decisões, pra você brigar. E é verdade, eu estou me lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for à esquerda, eu, uma porrada de vocês aqui, tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. Oito anos por homofobia. Eu invento o racismo, que eu inventaram agora pro Van Traub. Desculpa, desculpa o desabafo. Puta que é o pariu. O Van Traub vai ter que falar a maior merda do mundo, mas racista? Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos, realmente, é como disse, se não me engano, Magratatia, né? Ou Reagan, não sei, pra ser conduzido pela porra brasileira, de ponto final. Onde o povo tá, vamos estar juntos. Por causa de vírus, botou esse estuprador pra fora. Imagina se é estuprado uma filha nossa, um filho da puta, desse é posto de liberdade. Mas temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que tem a filha estuprada, e um vagabundo foi posto na rua. Uma decisão foda de quem seja. Tem que jogar pesado em cima disso. São pessoas aqui em Brasília, dos três poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns, não sabem o que é o feijão com arroz, não sabem o que é no supermercado. Esqueceu. Acho que o dinheiro cai do céu. Eu tô com meus privilégios garantidos. Mil, cem mil por mês. Em média, cem mil por mês, a galera sabe, né? Legalmente. E acho que isso não vai acabar nunca. Como alguns acham, que a liberdade, ó. Ah, qual é desse cara? Tá maluco? Não pode esquecer disso. Então não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros pra domingo e passar na serena da Guadilha. Convite. Não é missão, não. Convite. Pra ver como é que tá o cara na esquina. Pra ver uns merda pra falar aí, né? Uns merda de sempre. Ah, o cara rompeu o isolamento, a dor no pé. Até parece que é um cacete, pô. A pessoa tá passando fome, tá na merda, pô. Sentiu cheio de povo. Como eu falei lá. É uma experiência pra todo político sentir. Ir lá ver como é que tá o negócio. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Como é fácil. O povo não é dedicado. Por isso que eu quero, ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer pra impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Bosta de um prefeito. Faz um bosta no decreto. Algema. E deixa todo mundo aí de casa. Se tivesse armado, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né? Eu queria desarmar a população. Como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assinem essa portaria. Hoje eu quero dar um puta de um recado pra esses bosta. Por que que eu tô armando o povo? Que eu não quero uma ditadura. E não dá pra segurar mais. Não dá pra segurar mais. É. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares. Família. Deus. Brasil. Armamento. Liberdade de expressão. Livre mercado. Quem não aceitar isso, está no governo errado. Que povo armado jamais será escravizado.